A notícia da emergente estrela bracarense agitando as águas do futebol nacional, com o Benfica demonstrando um interesse marcante nos talentosos serviços deste jovem jogador. Antes de mergulharmos nas profundezas desta notícia emocionante, peço-lhe gentilmente para mostrar seu apoio com um like e compartilhar seus pensamentos nos comentários abaixo. Se ainda não se inscreveu em nosso canal, convido-o a fazê-lo agora e a ativar as notificações para que você seja o primeiro a receber todas as atualizações sobre o nosso glorioso clube. Jonatas Noro, uma jovem revelação dos quadros do Braga, aos meros 18 anos de idade, está emergindo como uma figura central de destaque. Este talentoso defensor, atualmente brilhando nos escalões de juniores, está cativando a atenção de todos os observadores do futebol nacional, incluindo os olheiros do Benfica. Segundo relatos do respeitado jornal Record, Noro é visto como o mais recente joia na coroa de António Salvador, ostentando a braçadeira de capitão e já passando pelos rigores dos testes na prestigiosa Academia do Seixal antes de sua chegada ao Braga. O jovem central, dotado de um pé direito notável, tem impressionado com suas performances excepcionais, despertando o interesse dos grandes clubes. O investimento contínuo do Braga na formação de talentos está começando a dar frutos, especialmente quando vemos jovens guerreiros brilhando na Liga dos Campeões, como agora enfrentando o Ajax nos oitavos de final. Jonatas Noro, um nome que está rapidamente ganhando destaque nos círculos do futebol português. Mesmo com sua tenra idade, já tem seu futuro firmemente ligado ao clube até 2024. Sua jornada até agora revela um jogador em ascensão, com 21 jogos disputados nesta temporada e um gol marcado em 1860 minutos em campo. Na época anterior, participou em 34 jogos, deixando sua marca com 5 gols. Enquanto o nome de Jonatas Noro ganha proeminência, o mercado de transferências está fervilhando com especulações sobre seu futuro. O potencial deste jovem talento promete adicionar uma nova dimensão ao cenário futebolístico, com clubes como o Benfica observando de perto seu desenvolvimento. O mundo do futebol está ansioso para ver para onde esta promessa brilhante irá se dirigir. O mundo do futebol está ansioso para ver para onde esta promessa brilhante irá se dirigir.